Tem uma sala ali que você vê aqui. Meu Deus, Luciano, você vai me matar do coração. Jesus, que foi... Uma estamparia. Ah, meu Deus do céu. Oh, Jesus, muito obrigado. Misericórdia, muita vitória junto. É uma estamparia. Agora a senhora tem o lugar da costura, a senhora tem o lugar da reciclagem, e a senhora tem o lugar da estamparia. Tá. Então a gente criou uma marca pra senhora, que chama Costura Unida. Em qualquer lugar do Brasil que as pessoas verem essa etiqueta Costura Unida, sabe, vai saber que a camiseta, que a calça, que a saia, que o pijama saiu daqui. A gente fez um site pra senhora, que é www.costurounida.com.br, onde a senhora vai poder vender todos os seus produtos. Então com o que a senhora aprendeu, com o Rodrigo, Brito, o pessoal da Aliança Empreendedora, com as visitas técnicas que a senhora fez, com o que a senhora já aprendeu, e eles vão continuar apoiando a senhora, pra senhora poder produzir e vender, e gerar cada vez mais renda. Gostou da nossa marca? Muito, 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 muito. Vem cá, tem mais coisa. Não tem nada aqui que eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nem nunca imaginei nada disso, Luciano. Eu pensava em organizar umas coisas pequenas.